Praticidade é a chave de tudo Tamo querendo conquistar o mundo Pelo progresso da minha mãezinha Pular em janelas, muralhas e mundo E que rap é o daqueles dos mil graus E sem vergonha eu falo na moral Nada me impede de sonhar E aqueles que tentam sei que vão passar mal Muita cautela sem vacilação A nossa meta é só a nossa cara Enquanto vários nasceu pra chorar O Gustão Rini dando gargalhada E a tebrada continua Da mesma forma que antigamente Menor se espelha no 157 Mas daqui pra frente vai ser diferente Vários nasceu como pra estudar E se certeza não veio comigo O meu negócio é cantar E na próxima vida eu venho passarinho O meu negócio é cantar E na próxima vida eu venho passarinho Fica ciente que a chapa é quente Se bater de frente tu vai estrepar É a zona norte, é o Vila Aurora E como na Baixada eu tomo lá da cá Fica ciente que a chapa é quente Se bater de frente cê vai se estrepar É a zona norte, é o Vila Aurora Os moleque é vaso ruim de se quebrar É a zona norte, é o Vila Aurora E os moleque é tipo toma lá da cá Vai, tipo toma lá da cá Vai, tipo toma lá da cá Pra praticidade é a chave de tudo Tamo querendo conquistar o mundo Pelo progresso da minha mãezinha Pular em janelas, muralhas e muda Fica em rap é o daqueles dos mil graus E sem vergonha eu falo na mural Nada me impede de sonhar É aqueles que tenta, sei que vão passar mal Muita cautela, sem vacilação A nossa meta é só a nossa cara Enquanto o Varas nasceu pra chorar O Gustão rindo e dando gargalhada E a quebrada continua Da mesma forma que antigamente Menor se espelha no 157 Mas daqui pra frente vai ser diferente Varas nasceu como pra estudar Esse certeza não veio comigo O meu negócio é cantar E na próxima vida eu venho passarinho O meu negócio é cantar E na próxima vida eu venho passarinho Fica ciente que a chapa é quente Se bater de frente tu vai se trepar É a zona norte, é a vila aurora E como na baixada é o toma lá da cá Fica ciente que a chapa é quente Se bater de frente cê vai se trepar É a zona norte, é a vila aurora Os moleque é vaso ruim de se quebrar É a zona norte, é a zona norte Os moleque é vaso ruim de se quebrar É a zona norte, é a vila aurora Os moleque é tipo toma lá da cá Vai, tipo tua mala da cá Vai, tipo tua mala da cá Vai, tipo tua mala da cá